Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiro que tá tudo bem, espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Tá um dia muito lindo, muito agradável, já é de tarde e eu vou fazer um pão, gente. Eu não tenho pão, eu tenho que fazer um pão e aí eu vou gravar pra vocês a receitinha desse pão. Bem simples, tá, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem, se gostarem, dê aquele joinha, gente, e fiquem comigo nesta tarde. Então vamos à receita, né, gente? Vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento. Uma colher de sopa de fermento. Vamos ver se tem aqui ainda. Uma colher de sopa de fermento. Três colheres de sopa de açúcar. Meia xícara de água morna, gente. Perdão, uma xícara de água morna, gente. Morna, não quente. Vamos, gente. Música Um ovo, gente Um ovo, gente Uma pitada de sal, gente Aí é porque é que vocês Agora a gente vai colocar Cinco xícaras de farinha, gente Cinco xícaras de farinha de trigo Vamos colocar aos pouquinhos, tá, gente? Música Agora vai à mão, gente Vamos despejar aqui Para sobrar, né, gente? Música 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 Pronto Pronto, já amassei, né, gente? Agora eu vou deixar crescer por uma hora, tá, gente? Música Música E vou abafar com o guardanapo Vou abafar com o guardanapo, gente, ó E vou Música Vou deixar uma hora para ele crescer Música Gente, olha aqui Como cresceu, gente, ó Agora eu vou pegar Vou Música Pintar as formas Música 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 Vou dar uma enfarinhadinha Música E agora eu vou colocar aqui, ó Gente E vou Música Dar uma enfarinhadinha Música Música Um enrolo, gente, ó Só para tirar o ar da massa Música 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 Vou cortar em meio Música 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 Divido em dois pedaços, né, gente? Música 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 Faço nesse também Música 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 ligar 35 minutos a 180 graus quando estiver pronto eu mostro pra vocês olha aqui gente tá pronto o cheirinho tá muito bom agora eu vou cortar pra ver como é que ele ficou olha só gente ó ó a cor mais boa gente é isso então esse foi o meu pão gente gente então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês fiz uma receitinha de um pão ficou muito gostoso né um pãozinho bem rápido fácil de fazer então é isso gente se gostaram curta, compartilhe se inscreva no meu canal você que não é inscrito seja bem vindo Deus abençoe vocês ative o sininho pra ver as notificações dos meus vídeos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau